E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma receitinha aqui no canal. Já deixa o gostei, compartilha, se inscreva aqui no canal. Vamos nessa, hein? Pessoal, vamos para os ingredientes. Vamos precisar da massa de lasanha, milho, azeitona, 300 gramas de mussarela ralada, 300 gramas de presunto ralado, requeijão, estou utilizando esta marca, mas pode utilizar da marca que desejar, creme de leite e um recipiente para misturar os ingredientes. E aqui está o molho de tomate, aqui eu já fiz, tá? Vamos cozinhar a massa da lasanha, tá bom? E aí eu mostro para vocês. Aqui estou com uma água bem quente para preparar a massa da lasanha. Aí pessoal, coloquei a massa da lasanha, tem que colocar ela inteira, não pode quebrar, tá? Toma cuidado. E vamos colocar o restante e deixar aqui por 5 minutos. Enquanto vai preparando a massa, vamos para o segundo passo. Aqui dentro, vamos colocar primeiro o presunto. Aqui está, as 300 gramas de presunto. Aqui é metade da mussarela, tá? 300 gramas que ralamos, vamos colocar 150 aqui dentro. Milho, coloquei uma colher de milho. Azeitona, uma colher também. Mas lembrando, pode colocar a quantidade que desejar, tá bom? Do requeijão, pessoal, coloquei metade. Você comprou 250 gramas, coloca metade, tá bom? Do creme de leite, coloquei metade. Se você comprou 200 gramas, coloca a metade. Agora pessoal, vamos colocar um pouco desse sazão caldo em pó, bacon defumado, tá bom? Mistura bem. Pessoal, vamos utilizar o marinex. Vamos colocar um pouco do molho aqui dentro. Aqui pessoal, numa tábua bem limpinha, vamos colocar a massa da lasanha para colocar o ingrediente nela, tá? Aqui pessoal, está a massa da lasanha e eu coloquei o ingrediente que fizemos aqui em cima, tá? Coloca em toda ela, para a gente enrolar. Vamos enrolar. Você puxa ela assim e vai enrolando desta forma. Olha só como eu estou fazendo, tá? Faça em todos. Olha só, terminou de fazer, ficou assim. Aí você coloca aqui dentro, junto com a massa de tomate. Viu só como fica? Vamos fazer o restante e eu mostro para vocês. Prontinho pessoal, olha só como ficou. Troquei de recipiente para dar uma visão melhor para vocês, tá? E agora vamos colocar o molho de tomate novamente e aquela metade da mussarela que deixamos. Coloquei o molho por cima. Vamos colocar agora a mussarela em cada um deles. Olha só para isso pessoal, vai ficar uma delícia, hein? Se quiser colocar orégano, também pode pôr, tá? Vamos levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, por, na verdade até derreter o queijo, tá bom? Olha só para isso pessoal, que delícia! Olha o queijo, super derreteu, do jeitinho que eu queria. Ficou mais ou menos uns 20 minutos para dar esse resultado, tá bom? Olha que incrível! Vou tirar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Colocar no pratinho, tá? Aqui está, vou cortar para vocês verem. Olha só como fica por dentro. Façam na sua casa, o pessoal vai amar. Quando tiver visita então, tá? É isso aí pessoal, deixa o gostei, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos!